A gente faz essa aqui. Passar vergonha junto. Eu não vou presentear pro Vassara, vou ocupar, obviamente. Agora sim, eu tenho um corcel. Ok, missão cumprida. Valkyrie do Bloody. Aqui eu tenho joias. Reserva de poderes ou ídolos de magia, mais 10% de poder aumentando. Magia pra Khorne? Tá louco? Não vem salteador de Khorne de jeito nenhum, né? Tá difícil. Acho que eu consegui parar do salteador de Khorne aqui. A sorte dessa galera tá demais hoje. O que que eu vou buffar aqui, velho? Ataque para Khorne mais 4 com para todas as unidades de não demoníacos e infantaria. Acho que essa é boa porque... Puta armadura também. Provavelmente eu vou pegar esses dois então. É legal que o Khorne agora tem tanta unidade, né? Para os caras especificar o que dá cada um... Cada negocinho dessa linha vermelha. Que pra resumir eles colocassem... Ah, todas as fantarias, foda-se. Ah, todos os monstros, foda-se. Porque não tem como especificar todas. É muita unidade agora que o Khorne tem. Uma coisa que eu tava pensando. Por que não tem como empurrar as escadas da muralha? É uma excelente pergunta. É seu aniversário, Kalfrango? Se for pegadinha... Se for pegadinha é mancada. Sabe o que eu falei? Ou é aniversário de verdade? Vanguarda do caos. Para os nortistas não há honra maior do que lutar e morrer sob o olhar dos deuses. Ataque para corpo mais 4 com para todas as unidades de não demoníacos e infantaria. Sei não, eu não tô confiando esse aniversário não, cara. Sei não, hein. Vocês confiam nesse aniversário aí? Tô achando que é bait. Tô achando que ele é meio fake isso aí. Parece que pode melhorar. O fosso de ossos ensanguentados é um símbolo de força e vitória. Fascina os adoradores do caos. E eu vou colocar esse aqui agora. Torre Assombrada. O lugar parece exercer a atração dos espíritos destinados, pois é um símbolo da força do caos. A gente vai ganhar aí suplementos de defesa. Projeto aprimorado da Torre Azagaia. Chance de sucesso para heróis e inimigos. Menos 10%. Desgaste mais 15% ao defender Cercos. Tô. Menos 15%. Enderança mais 2 ao defender Cercos para os exércitos na região. E vão ganhar 2 salteadores, 2 guerreiros do caos e 1 troll do caos na guarnição. Caso alguém venha tentar atacar o nosso forte ainda. Mistra das escolas. O cara mandou um clássico ali do Kikozinho lindo e branco, né? Foda. Clássico da internet. Um salve aí para o Kikozinho lindo e branco. Vamos colocar esse daqui, Brutalidade Mortífera. O Kikozinho龍 vai se beneficiar. Você ainda tem cidade? Craca d'Ordem, ok. Sorda da Vlhado do Senhor! Os pedidos de senhores vão para uma lista aqui no chat. Como eu não estou com um rei e não estou olhando para fazer o exército, nem estou olhando isso. Mas em algum momento eu vou olhando por ordem o que foram mandados. Obviamente não vai dar para mandar todos, porque sempre mandam um monte, mas se der para criar, a gente cria. O Troc está, pô. Norska está no jogo? Ah, não. Começou. Começou. Cavaleiros do Trono Fulgurante. Calças molhadas são os menores dos problemas da Infantae Bigger. Parabéns, Zang, pela meta batida. Ah, obrigado. Pelo seu esforço pela comunidade de Warhammer no Brasil e a todos aqui presentes. E a Kamenun, você é um amigo. Observação, que venha um emoji da Valk. Emoji da Valk? Não tem emoji da Valk. Muito obrigado aí, velho. Calças molhadas são os menores dos problemas da Infantae Inemiga no momento em que a Cavalaria Infernal de Korn ataca. Pelo menos uma coisa boa aqui, né? Trabalhador de Glória. Quero. Me dá um salteador, velho. Caraca! Nunca vi ser tão difícil parecer um salteador, velho. Faz isso aqui pra gente ganhar renda que vai precisar. E... bufa a Infantaria. A gente vai... Ué, não, calma. Ah tá, essa é a unidade demoníaca e essa aqui é a não demoníaca. A gente quer a mesma coisa. Se eu vim ver o macaco... Por um momento eu buguei. Tá, vamos em marcha pra cá que ele não tem exército ainda montado. Aproveitar o momento. A questão é onde que eu consegui vassalizar esse cara aqui, velho. Que povoado tá atrelado a ele? Música Eu vim ver o macaco Ei, são macacos Macaco Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa Macaco Segurem os macacos O zoológico está solto Corpo selvagem Todo mundo ganha investida Vem de classe desse primeiro jogo Não importa o preço Para os mentes, mentes ou souls Desbloqueia um novo espaço De dádivas Do caos indivíduo ou de Khorne As dádivas da graça Do Deus Sangrento São limitadas Apenas pela sua capacidade De recebê-las Desfaça-se de tudo Exceto a sua raiva E abra espaço Para todas as bênçãos Que são aguentadas de Khorne Reforgado por murder Outro Nada nos obstruiu Traz a nossa glória O que dá para fazer... Para não aparecer soltador de Pornhub. Como é que pode? Eu consigo marcar ele. Eu vim ver o Macaco. Eu não consigo. É o Macaco! Macaco! Já chega de olhar, Macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa ajudar. Macaco! Parabéns, Zang, por todo o seu esforço. Pela meta batida. Por sempre se esforçar, mesmo o aramear não tendo muita gente no Brasil. Por continuar sendo esse youtuber e streamer incrível. Continua assim que uma hora você explode. Eu fico feliz de poder ter feito parte dessa jornada que não acabará tão cedo. E muito obrigado por ter feito eu conhecer o pessoal que é jogo RPG até hoje. Eu agradeço muito. Ah, os caras que fazem eu chorar hoje, né? É nóis, mano. Tomei pra isso, cara. A melhor coisa é ver essa comunidade sendo criada em volta. Isso aí não tem preço pra quem faz conteúdo, velho. Ainda mais quando acontece esses casos aí de vocês conseguirem se conhecer, fazer amizade. E poder todo mundo aí desjogar por anos e anos juntos e depois... Caraca, lembro quando eu te conheci, velho. Esbarramos num canal de um cara qualquer aí que não tinha nem mil seguidores. E tamo aí até hoje, velho. Isso aí é muito legal, velho. Medino, obrigado pelo foto. Seja bem-vindo. Até eu fiz a missão aqui e eu nem sabia, velho. E eu devia ter trocado os caras em 500 e não tava trocando, acho. Esse realmente foi falha minha. Porque os salteadores de corn são bem melhores. Era pra pegar esse daqui também. E marcar ele pra pegar mais um desse aqui de duas armas. Quando a gente entrar na batalha eu mostro melhor as armaduras salteadores pra vocês verem. E aí, torrão, boa noite. Inclusive a galera que joga Warhammer no canal que tá aí no chat, velho. Teve, eu acho, umas três pessoas nos últimos vídeos que eu postei no YouTube procurando gente pra jogar no co-op. Entra no Discord e manda lá no hashtag procurando grupo que vocês querem jogar juntos, tá gente? Não esperem que vai cair do teto a partir de vocês jogarem juntos, né? Tem que ir atrás. Altar de sacrifício. Cornel saboreia todo sacrifício e concede uma inspiração vingativa aos exércitos dele como recompensa. Autoridade de cornel. Mais um para cada dádiva de cornel ativa. Ventos da dor, magia, ninguém liga pra isso. Bringer of Glory! Um bloodbath veio! Ok. Aqui não precisa lutar não. Caraca, como que morreu tudo isso? Não é possível. Ahn... Pra gente chegar pra vassalo? É, por que não? Deixa aí com ele. Provência garantida e cracadraque foi de base, velho. Bom, até aqui na frente é do meu vassalo. Então... Vamos lá, rapazinho. Pode parar de saquear que eu tô aqui. E aí, Nicholas, boa noite. Pode colocar aqui. E você coloca... Gladiador do caos. Encarar seu inimigo cara a cara. Possibilita assistir a luz nos olhos deles e apagar quando você vence. Ataca corpo a corpo mais 5. Dando perfilidade da arma mais 50. Bolsa contra o poder é mais 5. A gente tá indo com... Ah, tem que ter uma, ok. Caralho, velho. Hoje é grande dia. Caralho, caralho. Definitivamente grande dia. Ahn... Aqui vamos colocar... Não vou tirar controle não, porque já vi que a sorte não tá me ajudando, né? Vamos colocar pra espalhar corrupção e reduzir o custo das construções. E esse daqui também, porque tá acabando com a minha ordem pública. E agora dá, Nico. Pelo menos com o caos, né? E também porque tem esse emblema aqui, tá vendo esse emblema aqui, ó? Como tem esse emblema e esses caras já foram meu vassalos, eu posso presentear pra ele direto. E se a facção não existir, ela vira meu vassalos. Lembra quando o Zang não mostrava o rosto, é mais porque eu não tinha a câmera mesmo quando eu não mostrava, né? Opa! Aisling está atacando tribo gurumandi, né? Mas... Você está maluco, né, rapaz? Tava do meu lado esse cara. Mas é porque também esse bagulho de começar a fazer live, é um negócio de dar uns 2 anos aí que já tinha, né? O pessoal não tinha internet pra fazer antes. Depois eu peguei a internet, não tinha como não ficar empolgado, né? Tá, deixa eu marcar esse salteador aqui, eu vou marcar com esse daqui. Tá, tá com esse comédia aqui. Grifo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. E vamo lá, Sting Aisling. Voltar pra mostrar pra vocês o... O salteador de Khorne, então vamo lá. Tá, deixa eu separar a galera aqui pra mostrar pra vocês as armaduras. Vai ser um... uma matança generalizada isso aqui. Tá, então você quer a armadura do salteador de duas armas, de Khorne, né? Então é basicamente aquelas animações dos bárbaros salteadores que o Norco já tinha, né? Só que agora uma unidade marcada aí pra Khorne, então a armadura ficou bem massa. E aqui temos os salteadores do Khorne com escudo, né? Que é nada mais que um salteador normal de Khorne, com a armadura de Khorne marcada agora. E também com essa marca aqui, né? Acho que não sei se é o que dá frenesi pra eles, é isso? Provavelmente, porque o outro não é frenesi, é a fura dos homens do norte. Nossa, o salteador fica peladinho, pô, é viking. VIKING! É um macaco! Macaco! Já chega de olhar pro macaco. Já chega de olhar pro macaco. Macaco! Com a minha placa, tá tudo na descrição aí, velho. Minhas especificações. Ah, e o Khorne ganhou um cavalo aqui também, né? Gente... Vamos parar no momento também pra apreciar agora que os cavalos do caos... Não são mais um cavalinho pônei. Porque os cavalos do caos, velho, é um cavalo que vem literalmente do inferno, maluco. Então é um cavalo grande pra caralho. E agora ele realmente é um cavalo grande pra caralho. Aqui não tem outro pra comparar do lado aqui. Mas, meu amigo... O cavalo é brabíssimo. Exaltado, herói do Khorne. Tá, vamo lá. Eles têm o terreno superior. Para a luta! Se eu vim ver o macaco... Esse cabelo é mais diabólico pônei. Nada, pô. Ei! São macacos! Macaco! O macaco está sem freio hoje. Pode tacar aqui. Taca aqui. Sem medo de ser feliz. Vai lá. Confia que a Valka está aqui, velho. Glória e a slaughter! Master, veja! Exaltado, herói do Khorne! Sai da frente, satanás! Gostei muito das animações desses cavalos do Khorne, velho. Porque, meu, o cara vem batendo, o cavalo vem dando coice, vem morder, né? É uma loucura, velho. É muito bom, velho. Não, não. Isso é um macaco! Macaco! Atençam os mortos e ameaçam-los! Moradores, claro! Os inimigos não estão deixando! Todos os inimigos estão bem! Atençam os mortos e os inimigos! Os inimigos estão bem! Não sei se vocês conseguem verem Ficar vendo o cavalinho, repara no cavalo, esquece do cara que tá em cima Ficar vendo o cavalo atacar Olha lá, o cavalo vem que nem louco Fica da cavalinha Mais um, mais um pra galera ver Aí dá coisa! Se o cara bate Não acredito que a pata não tá caseira do nada, é muito bom. Vocês também chegaram em um lugar muito bosta quando eu tava olhando a batalha. Aí complica mesmo. Pode buffar todo mundo que tá brigando aqui. Pô, só dar zoom que vocês correm, velho. É vergonha da câmera isso? Aaaaah, foi que tava mal legal. Não, não, não. Que real, o cavalo mal de trânsito é real. Não precisa perseguir porque ele já tinha recuado uma vez. Vamos pegar aqui a reposição. Os caminhos são todos os pobres que merecem. Valkyrie, o sangue. Valkyrie, eu não alcanço esse cara aqui ainda, infelizmente. Valkyrie, eu não alcanço esse cara aqui ainda, infelizmente. Vou chegar pertinho aqui. Portador da glória. Apenas os mais dignos alcançam a glória diante da Valkyrie. Pois Khorne está sempre observando-a de perto e ele detesta covardes. Diva dos recrutos mais um para a liderança de salteadores do caos. A dimensão da hora de liderança mais 25%. Isso é o que ela disse! Diversos para o presidente. Se cavalos mordem, imagina a mordida de um cavalo do inferno do reino de Kune. Trabalha da glória. Mestre dos escaldos. Aqui tipo, eu vou pegar a armadura aqui de Escarlate, né, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Armadura Escarlate. É, não dá... Não dá cura, não. Acho que é item do Escarbante que faz eles se curarem, eu não lembro. Fortaleza Sombria. Reduto Sombrio. Os inimigos da corrupção visitarão perante o vulto de um Reduto com tamanha blindagem. Certo que o último nível disso aqui se chama Planalto, velho. Os comandantes se abençoaram! Hatchwoman! Eles sempre serão destruídos! Madness! Não! Você vai derrubar no torrento de seu próprio sangue! Balanceamento é um negócio que eu tô cagando, porque isso aí é pra multiplayer. Pra campanha tá divertido, e é isso que importa também. Agora pra você ver se tá OP, você vai ter que jogar multiplayer, né? Devastar OP é o seguinte número de povoado. 5. As hordas fracas e imponentes que empesteiam essas terras se escondem atrás de muralhas, na esperança de serem salvas. Destrua essa frágil ilusão e acabe com as cidades delas. Tá? Consort of Korn! Skull for the Skull Throne! Copy, PVP... Tem um que a gente tá tendo a combinar de fazer aí, nos subs do canal aí. Ué, não apareceu pra ocupar e vassalizar, acho que eu só acionou na outra então? Então é que eu vou devassar pra pegar a alma. Acho que por coincidência não tinha homens só pra fazer isso. Quer dizer, coincidência não, né? Calculado. Aproveitar. A gole, Queen! A gole, Queen! A gole, Queen! A gole, Queen! A exigência física e cólera de Korn! Emquanto os covardes... Na verdade isso aqui é repúdio dos covardes... Meu Deus do céu! Repúdio aos covardes! Enquanto os covardes se escondem e morrem, os valentes ousam viver. A chance de defender o emboscada é mais de 25% Mistéria Marcha não para de me ligar. Resistência física é mais de 10% e habilidade de passeio é coleira de corne. Ok, vamos colocar isso daí. Deve ser mais de explosão para ela poder sair da buvuca. E aqui vamos colocar... Resistência feitiços é uma boa. A habilidade de passeio não põe até cor para cor por hora. E vamos direto para cá, velho. Trabalhador de glória. Um deles sim, que é o que eu ia fazer a conquista mundial lá, né? Para não demorar muito eu vou fazer co-op. E o outro provavelmente com caos. E aí vê quem sai vivo. Eu só estou tentando tirar uma dúvida com a empresa porque é uma coisa que não achei informação em lugar nenhum. Tipo, eu só estou jogando com quatro jogadores, né? Que a campanha agora vai até oito. E eu sou o host, por exemplo. O que acontece se eu morrer? Tipo, minha facção foi destruída. Aí o que acontece? Os outros três perdem o jogo porque eu morri? Não pode ser assim, né? Tipo, eu sei que a gente pode controlar as unidades da máquina, entregar as batalhas de um lado ou do outro, né? Mas... não sei. Apenas que ela não recupera tropa, mas enterra inimiga. É, pois é. Essa é a parte difícil das facções do caos. O Corne quer destruir tudo e quer fazer uma sacra. Se a Znest quer corromper e seduzir todos. É verdade. É, daí temos que matar memes. Já matamos meme de Chaosbane, já matamos um monte de meme. Tá faltando do Chaosbane. Ah, não é no TH menor. Imagina, tá jogando com oito pessoas, que o máximo é oito. Aí todo mundo me foca. Só um exemplo. Todo mundo me vê em focozane no co-op. Aí vocês me matam. Aí acaba a campanha pra todo mundo. Ritual da corrupção. O caminho óctuplo trouxe de volta ao mundo um ritual há muito tempo esquecido. Trata-se de um rito que celebra o legado do Deus Sangrento. A alma seria boa. Vou pegar a alma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 Não é que aparece para recrutar. Entendi. Zane, no copo dos anões imagino que você jogará com o rei dos anões. Já sabe quem será o outro? Eu vou ser o Thorgrim, o Andri vai ser o Belegar, o Grombrindle, que é o Matheus aí do chat, vai ser o Grombrindle, obviamente. E eu acho que a Maggie vai ser o Hungrim e o João vai ser o Torek. Ou é o contrário? Não sei se eles decidiram aí. E se a gente for colocar mais gente, aí dá para colocar os anões do mod, que aí vai ter os anões do norte, né, de Krakadrak. E tem o senhor de cara que é azul também, que é o casador, aí eu chamaria o H-menon. Eu sei que o H-menon tá meio viciadinho. Mas eu vou esperar sair esses mods primeiro pra gente poder chamar mais gente. Cara, todo começo tá difícil. O do Belegar tá mais fácil agora, viu Andri, porque o que parece. O Belegar tá aparecendo uns eventos pra ele escolher na campanha, que ele pode confederar com mais facilidade só que sendo dos anões. Tipo, você vai fazendo algumas batalhas, ganhando lá contra os orcs, aí os anões começam a te reconhecer como o verdadeiro rei de oito picos. Aí aparece um evento que você confedera na hora. Eu testei bem pouco, Grifo. A ideia é justamente essa, é testar pra valer agora. Porque só tinha como fazer isso no mapa do Immortem Pires, né. Esse aqui fica apertado. Brutalidade Mortífera. Mesmo guerreiros mortais que sugem as lâminas de sangue podem colher as recompensas de Khorne. Força da arma mais 5% para cada dádiva de Khorne ativa, todos os exércitos. E cabem da glória, menos 25% de custo de almas para devotar a Khorne. Ok. Acho que aqui eu posso acampar porque não parece o que não alcança deles. Muito provavelmente. Ó, o Vinit tá aqui ó, fantástico do desgoverno. Vou sair na porrada com ele então. Khorne se despertou. Já, já. Pessoa. Ok. O que que eu quero pegar aqui agora? Ponto de lealdade, mais relações com uma esfera, pode ser esse aqui. Se aparecer uma esfera, eu vou botar ele pra lutar pra mim. Quero mais uma dádiva de Khorne, velho. Quero mais uma dádiva de Khorne, velho. Uh, eu queria tanto o campeão aspirante, velho. O campeão aspirante deve ter pra marcar aqui. Tem? Ah, não tem. Seria foda o campeão aspirante de Khorne. Sim, é dia 23 que sai o mapa. Ah, mas eu vou financiar a campanha do Andy, pô. Rei dos anões, né, velho. E aí, Jogo do Rodrigo, tudo bem? Vamo lá, o que que eu tenho que fazer aqui? Tem uma missão aqui, deixa eu ver o que eu tenho que fazer antes de eu pegar a cidade. Deu ótimo batalha, olha o seguinte dizer. Ah, tá. Skulls for the Skull. Skulls for the Skulltron. Skulls for the Skulltron. Subjulgar. Subjulgar seria uma boa, velho. Porque essa facção vai morrer se eu não pegar aqui agora. Só que aqui é uma fortuna sombria também, né, velho. Ai, ai, ai. Não, eu vou subjulgar. Ocupar? Melhor? O que que meu conselho de guerra diz aí? Nossa, mano. Tem muita coisa aqui, não é combinado. Essa é a propriedade do Gorr Queen. Vai ter muita coisa ainda, gente, relaxe. Tem muita facção de Norrsk pra gente subjulgar ainda. Apanha de renda que eu preciso bastante pra montar outro exército e crescimento. Reforged por murder. Corvo de sangue. Corvo de sangue. A melhor forma de aniquilar o ânimo dos inimigos é exibir costelas partidas e pulmões expostos como vestes sangrentas de batalha. É a águia de sangue dos nórdicos. Renda dos espólios pós-batalha é mais 15%. Renda decorrente da devastação de povoados é mais 15%. Ele dá 60% do inimigo menos 5% no exército inimigo da província local. Brabíssimo. Sorda-maidão do Gordo. Lâmina Infernal, resistência global, autoridade de Khorne. Lâmina Infernal, ativa se tiver mais de 120 abates. O fome de enfurecido do ódio se manifesta em batalha. Imola inimigos em seu calor ardente. Vamos lá. Eu desbloqueei esse daqui, inabalável. Realiza uma ação de herói bem surgido com esse personagem. Ah, isso aqui é lixo. É só isso aqui que importa pra mim. O resto é ação de herói então. Se bem que... Esse daqui é bom. Isso é uma batalha contra qualquer raça demoníaca. Tá, esse dá pra fazer. Não tem como mandar seu vassalo pegar a cidade que você devastou pra formar a província? Ahn... Ele vai sozinho na real. Acho que ele tá indo pra lá. Você clica nele aqui ó. A setinha azul tá marcando que ele vai pra lá, tá vendo? Ele tá indo sozinho. Reforgado por murder. Eu geral que apareceu a opção pra eu pegar e vassalizar a Sauron aqui, mas... Ele nem apareceu. Ah, é porque ele já é vassalado do village, cara. É por isso. Isso explica muita coisa. Porque ele não tava aparecendo. Sim, meus poderes ruins. Sim, meus poderes ruins. Sim, meus poderes ruins. A espada de Deus do sangue. A ideia é essa mesmo. Eu vou pegar essa facção aqui primeiro. E depois dar a volta aqui porque ele tá aqui ó. Aí eu vou dar a volta aqui por dentro. Trabalhador da glória. Eu vou desmembrar você e colar seus intestinos nos próximos árvores. Tá porra, né? Com certeza, Tizarina. Mas com certeza, velho. Você vem falar com a Val, que é a sangrenta. A legião da rainha do massacre. E você quer fazer exigência. Ah, tá bom. E se eu recusar você vai declarar guerra. Tá bom. Então eu tô em guerra. É brincadeira, né? Adorei a frase de introdução da Valkyra na diplomacia. Simplesmente Valkyra, né velho. Não tem como confederar com ele ou vassalizar? Não, né velho. Não faz nem sentido o grifo. Ele é um campeão junto com o deus do caos, velho. A ideia é você esmagar ele na porrada não. Só o seu deus que importa. Em vez deus, vai ficar com o deus do caos. Não tem como confederar. O que é o deus? Seus braços vão morrer. Eu não sei. A vó. Eu não sei. É uma vó. É uma vó. É uma vó. Você não é vassalo dele, é? Eu disse que você queria falar. Que desprezo. Nossa, a cidade dele é muito longe, velho. Acho que eu vou direto para o Willith então, velho. O Connith se abriu. Eles vão se dominar. Pô, minha reina aumentou bastante agora, hein. Dá pra começar a montar um exército aqui. Meu poder ruins! Não tem mais poder! Cracadrac pode colocar a guarnição. A gente vai precisar. Melhor esse quartel sangrento aqui. Esse aqui de dar dinheiro. Aqui também vamos melhorar a guarnição. Torre protegida. Do alto da torre, os arqueiros alvejam todas as direções, disparando flechas e projéteis nos inimigos abaixo. Tá, vou melhorar o porto também. As oficinas norscanas de construção de navios são responsáveis pela reputação ínfame dos salteadores, conhecidos como flagelas do velho mundo. Melhor esse aqui de crescimento. A decoração de peles apresenta um legado de conquistas a fim de ostentar a ascensão do caos. E infelizmente não dá pra fazer o de renda aqui. Se bem que faz o de renda primeiro, vem. Depois eu construo esse daqui. Melhor. A mistura das escolas. Eu não sei se vai me dar o vassal dele direto se eu destruir ele, cara. Eu acho que não. Ah, vai sim, porque o povoado tá atrelado a ele. Assim que eu matar ele, provavelmente vai me dar. Ou eu vou explodir o jogo. Provavelmente. Uma das opções. Tribes, se juntem! A questão é qual a cabeça do village que a gente vai pendurar, né? Vai ter que escolher aí, qual que vocês acham mais bonita? Aqui também tem o príncipe demônio lá, o Daniel. Ah, não, ele aqui, ó. E aqui tá atrelado aos Vanahelin. Vanahelin era meu vassalo. Só que como eu ainda existo... Ok, eu vou pegar essa bagaça aí. Tá, pode melhorar aqui a de renda. Acho que eu não li isso aqui, né? Batalhas sempre trazem recompensas materiais provenientes dos cadáveres e inimigos. E vamos aumentando o outro exército enquanto a gente vai fazer essa brincadeira aí. Porque... Aparentemente que Slave vai querer vir brigar com a gente. Uh... Pena que ali não tem essas coisas... Uh... É o campeão aspirante ali. Que? Hum... Quero. Uh... É, não coloquei o nome dele, não. Deixa eu ver como que tá ali, isso aqui. Já tem um monte de nomes. Nem se preocupa que, por enquanto, nem tem personagem pra tudo isso aqui, velho. Não espere me olhar como se eu estivesse dentro de seu medo! Não corrupção de dentro! Você é um deus? Você é um deus? Berserk Ok Salteadorzinha Inclusive Você pode virar Guerreiro do Caos já, se eu quiser Interessante E de fato vou ser um pouco melhor Vou gastar aqui, na verdade esse daqui não Vou gastar desse daqui Fazer dois desse Ixi, o outro não tá level 5 ainda, na verdade Tá level 4 Então faz o outro Aqui Mestre de Skulls A gente ainda tem um turno antes de chegar perto dele o suficiente para atacar A guerra vai esperar Para jogar Immortal Empires, pensando que os três jogos tenham na mesma plataforma, pode ser de plataforma diferente, tem que ter na mesma plataforma Semão não tem como eles registrar que você tem os três jogos Vem pra cá 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 Melhoridade Vem pra cá Vem pra cá Mil çıktı Mestre de Skulls O sangue é vítimas completamente Eu vou precisar muito de eles brigando com o Tzink. Rito da Ascensão. Os ritos sombrios devem ser conduzidos para os Escolhidos poderem galgar posições mais altas da ruína. Desbloqueie a melhoria de bando Escolhidos. Ganhe experiências de unidade mais 15% para Guerreiros do Caos. Felizmente, você está level 5, né? Ah, precisa ser level 7. Brincou, velho. Porra, ia pegar um Escolhido nervoso aqui já. Qual foi, village? Cai dentro, velho. Por que você está tão silêncio? Um burro de cérebro me enganou seu sangue? É, vamos ver quem vai engolir a língua de quem então. Cai dentro, velho. Daqui eu não preciso lutar. Violência e morte! A batalha traz conquista! Ajuda com os negócios que eu quero construir, show! Reforgada por murder. Quinta, velho. Estrada com os escoves. Ahn, rainha de Schwaljla, não sei como é que fala isso. Além da trágica da tribo de Valky é conhecida por todo o norte. Vestígios da alma humana que ela possuía, e fez questão de massacrarem uma vingança sangrenta. Pontos de lealdade obtidos mais 25% por alianças e vassalagem com Norska. Relações Diplomáticas mais 35% com Norska. A tribo tem vídeo de vanguarda para assaltadores do caos, guerreiros do caos e escolhidos. Desbloquei a tribo tem vídeo de vanguarda. Minha proficiência não é surpreendida Pega esse sanguinário que a gente ganhou aí que você vai apresar Pega esse campeão aspirante, esses 3 aqui Os trolls Esse daqui ele pode virar carruagem né Se eu não estou enganado Deixa eu recrutar um só para ter certeza antes de eu fazer bosta Pode virar carruagem, level 4 Então recruta aí os outros 2 Recruta o salteador aqui Esses salteadores aqui Vou marcar eles com corne Até esse Pronto E é isso, temos um exército já levemente decente para brigar Não suficiente para bater quis leve talvez, mas temos exército Envio de vanguarda Opa O que eu faço com esse rapaz aqui gente O que vocês acham que eu devo fazer com o Daniel Faça ele lutar para mim Connith Connith se abriu O que vocês falam para o Gorda O Dor de Morda Posso Obrigado Uma Prediga Meu pera está direto Mas que 28 Parabéns me querem em seu rio Depois de umaidents II Lança Slaupnir. Vence a seguinte batalha com o Jardim de Val, que é sangrenta. Lança Slaupnir. Longe das frias devastações das estepes do norte, um órgão-chefe de guerra insignificante chamado Muga foi com uma equipe para o subterrâneo a fim de encontrar os Danico para esmagar. Em vez disso, acabaram tropeçando no esconderijo de Skaven. Em um pânico de alta preservação, o homem-rato místico que liderava o Ninho rompeu o tecido entre os mundos na tentativa de invocar o sanguinolento para seu próprio bando. Será que Korn temporariamente direcionou o olhar e viu uma oportunidade? Entretanto, é mais provável que o Vidente simplesmente tenha perdido o controle da própria fenda no instante em que o órgão-chefe de guerra, a equipe dele e toda a Oxiscape foram sugadas por arredo de Korn. Onde agora guardam seus destinos. Mais uma vez, o Deus Sangrento vai banhar a consorte dele com a maior dádiva de todas, a guerra. Ok. Falou, Calfrango. Boa noite. Depois eu faço essa busca aí que eu tô numa briga intensa aqui. E por hora, você não é meu inimigo. Agora o Village. Esse é. Até pensei em passar em marcha pra ir direto pra sair de você, mas eu não vou arriscar não. O Festus tá aqui também, velho. Meu Deus, gente, é dois por um. Promoção. É, então. Mais fiel que isso, impossível. Pega mais um Troll. Olha ela aí. Fala dela. Tizarina, Catarina, boca. Eu acho que o Daniel vai morrer, mano. Acho que tem muita gente que ela não quer ir nele. Daqui, no caso, ele chama Valmir. Aí o Azazel começa lá em Katai, nesse mapa aqui. Eu não tinha uso para você. O Korn vai me derrubar a sua escala. A cor do comercial? Então, né, amigo. Você devia, sim, virar meu vassalo, velho. Só acho. Olha os salteadores com barreira. Por causa que eles estão surpreendizantes. Aqui não tem um exército nenhum. Vai perder bonito aquela guarnição ali. Eu não tenho Fenda ainda. Autoridade questionada. Vassalos rebeldes começaram a questionar vosso julgo. Prefere fazer uma demonstração de força ou desafiá-la de forma direta? Mande os capatazes. Um dízimo de sangue está sendo recolhido. Junta as outras recompensas, é claro. Reforgado por murder. Find a luta. Você bateu no... No Willet? Eu acho que ele bateu no Willet, velho. Bom, ele falou que sim, então. Se ele falou que sim, eu confio. Eu estou restando minhas vassalas. É aqui, o Guarnição está machucado, então esse cara vai pegar a série. Depois eu pego de volta dele qualquer coisa. Meu objetivo é matar o Willet. E sumiu... O exército da Katarim. Eles vão se dominar. É, agora eu vou dar uma segurada aqui porque minha renda está... Está daquele jeito, né? Os deuses diretamente... A Ice Queen apaga a ninguém. Se você tivesse utilidade para mim, Korn teria me impedido seu crânio. E o Zang disse que a Armando Preposca ainda é violenta. Mas ela é, pô. Está no turno 22, já tem menos de 90 facções. Começa com uns 170. 170 no Imperio dos Importais, louco. Eu estou jogando o mapa do Reino do Caos. Ah, será que o cara matou o Willet? Tipo, eu queria matar ele. Se Daniel só atrapalha, velho. Ai, essa é a c athletic tira esse modo. Aqui tem mais Frank lá. O carro é minha 드디어 Episode P parrot, velho. Tirando todos os outros cantores. Porque eu tinha um quadradão aos 14 de novembro. Em ser tão vig Мons. B declarado pretende ao desistência, Estar Suite mukha se documenta com os 10 de novembro. Eased Espírito com os 10 de novembro nós. Agora eu vou interpretar minha renda que as единciações. Então mesmo em Budaposca oC Creative Marzekhoз, O original, por enchante da Igreja, como é só aí. ку, está outra coisa, E esse Festus do meu lado aqui, mano? Não pode passar convite se ele estiver morto, né? Acesse as tropas e saiba que eu sempre compro o que eu quero. Cara, que vontade que eu estou. Assim, eu estou aqui na roleplay, né, gente? Só que se eu for bater nos dois, eu não vou conseguir brigar com o Arniss, só tem 17 ali. É muita gente. Eu vou bater com o Arniss, só depois eu caço ele. Ah, eu queria brigar com o Virit, cara. Na moral. O cara matou o Virit, roubou o meu frag. Que delícia, todo mundo com um vídeo de vanguarda, né, velho? Vamos atacar daqui mesmo, se tem pouco espaço de muralha aqui para ter torre. Solteadores na frente. Ainda bem que eu peguei um negócio de resenção de ataques à distância, né? Para o Khaos! Khaos Warriors... Khaos Warriors... Khaos Warriors... Khaos Warriors... Khaos Warriors... Khaos Warriors... Jovem Raida. Khaos Warriors... Khaos Warriors... Khaos Warriors... Quando eu tava pensando que fosse ter aqui Então vai ser bem tranquilo passar nessa muralha aqui, né? Então vamo Sai da frente que eu to passando Ah, tem esse negócio aqui, né? Evitação para a camera Quem precisa botar escada, né? Folta-lhe. Quer entrar no TRU ao muro? A react Jaguar! Webto- semelhante cheira a raça das США Sim, esse é um problema sério Que as unidades não gostam de ir pelos Caminhos punidos Elas gostam de ir pelo mais difícil Por causa da escada Cadê a explosão que eu tinha de liberar pra você, Valky? Afeta se as unidades estiverem lançando feitiços Ah, é foda, gostei Qual que é a descrição? Graças ao furioso poder da colher da cornita Os servidores do deus da matança podem repelir os feitiços inimigos Assim as magias explodem no rosto dos feiticeiros Que foda Queria ver muito isso acontecendo, velho Execute! Sente meu sangue Ah, aqui eu não coloquei nada Ainda então vou quebrar esse trecho também Bota mais espaço O trem A sua roda É uma WOMAN Sua ruinação deve ficar Inц Odelle Obliterá perquè A Slaupnir pede A Slaupnir É um homem de sua mãe O Slaupnir me lembra Sleipnir Que é o cavalo de oito patos Que é o Lach Sim David Kale Vamos! Falcão! Vamos! Ainda se a gente tem que encarar. O que é isso? Vamo fazer o caminho desse caminho! Estou atento. Parabéns ao carro! Os braços foram fechados! Estou atento. Tentando o caminho zuir... Aura é caixa! Nesse jogo de Quintena de É mais um Pessoa que não vai ter magia pra ver o negócio que eu queria Valkia, o maluco! Tome para despoilá-los Que bom que a gente vai torcer todo mundo no portão, já É só a gente passar aqui que Ganhamos Espera aí que vai vir o buff agora Tô dizendo que daqui a pouco a gente libera a espada de Khorne lá Pra usar de skill Vámonos e ameaçados! Vámonos e ameaçados! É muito bom que o vassal desse cara que estava me atacando lá em cima desistiu de atacar. Ele estava do lado da cidade e ele voltou. Mas é melhor não, né? A Valkyrie está aqui, né? É melhor não. Vamos deixar ela quieta... Boa recitadinha aí, Valkyrie. A gente está indo para o outro lado agora. Diga-me a glória! Isso não foi pensado para ser! Para Valkyrie, entrega-nos a Svartar! Bota-lhes todos! E destrua-los! Diga-nos a Svartar! Quero ver quem é o louco que vai soltar magia do meu lado ali. Eles vão sair! Para o caos de caos! Para a Svartar! Ah, mas isso tem, Grifo. Desde o primeiro momento que eles dão Early Access já é para isso. Para a Svartar! Agora, o que vai ser arrumado que é a questão. Porque os bugs a gente reporta, velho. Esse mesmo dos caras ignorarem a passagem de muralha e portão quebrado para ir para a escada, eu já mandei já. Aí, minha parte está feita. Nossa, olha essa armadura desse regimento no mato. Deixa eu prestar atenção, velho. Olha essa armadura, meu amigo. Meu chapéu! Que é uma armadura foda, velho. Não tem condições. Vocês vão deixar eu passar nessa barricada aí ou vocês vão ficar brincando de defender? Não tem condições. Bonito demais! Trabalhados caos! Completos, bom. Isso! Isso é a verdade que tem para defender a luta. Valdir! Não tem condições que vão ficar. Valdir! Valdir! Muitos cairos pôr! Valdir! 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 Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você levantou o voo como? Pega aqueles solteadores ali então! Alguém solta a magia em mim aí! Vem cá eu começo, solta a magia de novo pra você ver o que acontece com essa vida! Eu vou tirar um pouco dessa aglomeração pra... Não morrer todo mundo com a magia ali, né? Valkyrie! Valkyrie! Acho que a explosão pegou ele agora, hein! Dê-me Glória! Valkyrie! 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 O que é esse ponto aqui é quase nosso? Nós estamos com uma bagunça de cachorro aqui, velho. CACHCHOOOR! CACHCHOOOR! Isso não era deveria ser! Execute! A batalha está sendo muito difícil, mas eu tiro as trapaças que a máquina leva na batalha. Então está com os mesmos status que teria no multiplayer. Destrução! CACHCHOOOR! 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 Acho que acabou. Vou dar uma volta para acercá-los. Ah, que triste. Realmente é uma pena que o Virit não estava aqui para dar uma empanagem. Criamos muito adotado com ele. Olha o print agora, hein. Nossa, vai ficar um print foda isso aqui. Calma aí. Quero alinhar aquela cabeça lá de trás com a Valky. Calma aí. Calma aí. Pô, difícil, velho. Só que ela está olhando para trás também não ajuda muito. É, não vai ficar bom. Esquece. Falcão! Agora vamos ver se o vassalão vai passar para mim, né? Agora vamos ver se o vassalão vai passar para mim, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí